Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E muita gente chega falando assim Ah, eu acredito que o Bitcoin vai valer um milhão Bitcoin vai valorizar muito, vai estourar e tudo mais Porém, a gente acaba não vendo assim Nenhuma comprovação que essa pessoa de fato fez algo Pra comprar o Bitcoin acreditando nessa ideia Né, porque até então você acha que o Bitcoin vai valer um milhão? Vai lá e vende tua casa, cara, e compra em Bitcoin Vem teu carro e compra em Bitcoin Para de investir em todo o resto, porque vai bater um milhão É uma valorização absurda Então você acredita mesmo na tua ideia? Vai lá e mostra E agora a gente vai mostrar um caso aqui De uma pessoa que realmente está acreditando nisso E está defendendo essa crença e mostrou os argumentos aí Então vamos comentar Bom, antes de tudo, se inscreva no canal ainda Se você não é inscrito, ativa o sino das notificações Deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente E bora lá, meu amigo Então, olha só Em uma entrevista conseguida a Bloomberg A Kat Wood, que é CEO e diretora de investimentos da ARK Invest Explicou que o seu principal fundo, ARK Innovation Está aumentando suas posições em Coinbase Depois que a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos A SEC processou a Binance em uma das maiores Uma das maiores concorrentes da exchange baseada nos Estados Unidos Bom, então assim, só para você entender A gente está vendo aí um medo gigantesco no mercado Isso porque a corretora Binance é a maior do mundo E a SEC está lá em cima metendo pau De todo jeito eles querem arrebentar com a Binance Não conseguiram Está rolando muita insistência Mas não conseguiram, pelo menos ainda E o que acontece é que as pessoas estão com medo E a gente começa a ver esse tipo de caso aqui A pessoa mantendo lá Bitcoin é um milhão Bitcoin é um milhão Sendo que as pessoas se esquecem que Binance não é Bitcoin Bitcoin não é Binance Binance é a maior empresa que negocia Bitcoin E a empresa que está, entre aspas, enrolada lá com o governo norte-americano É a Binance US Tem a Binance normal, que é a que todo mundo usa E a Binance norte-americana, que é a que opera só lá nos Estados Unidos E o que acontece é, na pior das hipóteses A corretora não vai mais poder trabalhar com dólares E a corretora, ela vai ter que pagar a multa E correr atrás de licenças de uso, né? No contexto geral E acabou, entende? Só que o pessoal acha assim Que, ah não, agora o Bitcoin acabou A gente está vendo muita gente pulando fora do mercado Engraçado que, quando eu converso com pessoas que estão de fora mesmo O cara não manja nada de criptomoeda Fala assim, pô, perdeu bastante dinheiro com a desvalorização Sendo que, né, a gente aposta A gente consegue ganhar dinheiro na baixa A gente aposta na baixa A gente ganha dinheiro na baixa também É assim que funciona o mercado, né? Imagina só Eu só vou, eu opero aqui no mercado financeiro Mas eu só consigo ganhar dinheiro quando o preço do Bitcoin sobe Quando ele cai, ah não Daí eu estou, eu estou perdendo dinheiro Não, a grande vantagem do trade Das operações é justamente isso Ainda o hold, o hold beleza, né? O cara é, ah, eu sou o holder, né? Aí, ok Mas o cara que realmente é trader, né? Ele consegue ganhar dinheiro tanto na alta quanto na baixa E o que acontece É que, por conta disso O pessoal começa a ficar totalmente com medo E é justamente nos momentos de medo Justamente nos momentos de queda Que é a hora de comprar Você vai comprar Não é quando todo mundo já comprou Nossa, o Bitcoin valorizou 50% Vou lá e compro Você está fazendo a pior coisa que pode acontecer Você tem que comprar quando está em baixa Não quando está em alta Quando está em alta você está vendendo Você está vendendo Essa que é a ideia Mas vejam só Então de acordo com o comunicado De divulgação A ARK comprou quase 330 mil ações Da Coinbase Isso no dia 6 de junho de 2023 E por cerca de 17 milhões Na cotação da época Outros dois fundos de índice negociados na bolsa O ARK e o ARK e o ARK e não sei o que Também adicionaram 35 mil ações No valor de 1,8 milhões de dólares E considerando os três fundos O preço médio da entrada foi de 272 mil Aliás, 272,75 Com a posição atual da empresa Coinbase em Coin Que é o Coinbase Atualmente é avaliada em 1,77 bilhões de dólares No momento em que esse artigo está sendo escrito A Coinbase está sendo negociada em 53,90 É desnecessário dizer que o fundo está acumulando Um grande prejuízo com seus investimentos na Coinbase Até agora Então olha só Enquanto A Coinbase tem ações abertas Ela está na bolsa Então enquanto a Coinbase Está recebendo o processo da Binance Da Binance Da Sec junto com a Binance A Catwood Ela está justamente Fazendo o contrário do que todo mundo está fazendo O pessoal está tudo vendendo, vendendo, vendendo Ações da Coinbase Mas Ela está aproveitando E comprando aí As sardinhas Então E daí E ela ainda reiterou Aqui eu não vou ficar lendo a notícia toda Que esse não é o objetivo Mas ela também reiterou o alto preço do Bitcoin E ela também está acumulando Bitcoin Então no fim das contas A gente observa Que Ela está realmente provando Que acredita Que Não só as corretoras vão sair disso tudo que está acontecendo Mas o Bitcoin ainda vai valorizar muito E eu vou dizer um negócio Sempre que o Bitcoin ele toma uma paulada Ele pega e se recupera Um pouco mais forte Então isso é clássico do mercado Das criptomoedas O problema É que o cara ele pega o negócio E quer avaliar Seis meses só Um ano Pega o Bitcoin Desde 2009 Até agora Para ver As oscilações de preço As variações E tudo Você vai perceber que sim Sempre que tem uma paulada Ah foi proibido um lugar tal Foi banido da China Banido da China Foi A Binance recebeu o processo Terra Luna quebrou Enfim Sempre existe uma grande correção Posteriormente Uma grande alta Então A gente agora Nós estamos aí diante de uma oportunidade muito grande E Possivelmente Uma grande valorização futura Então Aquele que vai se diferenciar Do resto Dos investidores É justamente Aquele que consegue enxergar isso Ele consegue ver Que existe O melhor momento para a compra Ele vai se distanciar Da manada E vai realizar A sua A sua Vai 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 realizar A sua compra Com isso A gente observa Que A Binance Já fez aí O seu acordo Com a SEC Em que A Binance Internacional Sisi Enfim Eles ficariam de fora De qualquer tipo de operação Que rola na Binance US Pelo menos até resolver Toda essa história E ao mesmo tempo Você vê que rolam 13 acusações A chance da Binance ser isenta Dessas 13 acusações É mínima Tá Realmente uma chance bem baixa Porém A chance dessas 13 acusações Todas elas Prosperarem contra a Binance Também é mínima Então eu vou pegar a hipótese mediana Dessas 13 Arredondando pra 14 Arredondando pra 12 Enfim 6, 7 No mínimo Talvez Realmente a Binance Seja multada por isso Beleza Foi multada Regulamentou Tá tudo certo Bola pra frente O Bitcoin vai cair Vai oscilar Durante esse período A cada nova Ação que acontece Isso daí pode ser Que demore um ano Pra frente Ou mais Porém No fim das contas Se você tá vendo Uma movimentação assim Do estado Você tá vendo Uma movimentação No sentido de regulamentação Bitcoin precisa de regulamentação? Não Ele não precisa Mas esse tipo de ação Esse tipo de ocorrido Que leva a uma regulamentação É algo que traz Os investidores mais conservadores Os investidores mais voltados Ao mercado tradicional Por quê? Não que eles tenham medo do bitcoin Eles tem medo do governo Medo do estado Proibir alguma coisa Mas a partir do momento Que já tá tudo Preto no branco Já tá tudo ali Anotado Todos os possíveis processos E movimentações Já ocorreram Por consequência A regulamentação Está funcionando De forma plena E existe Um aval Aí Do governo Pra que as empresas Possam operar Mais livremente Repetindo Bitcoin não precisa Da autorização de ninguém Pra funcionar A rede Continua funcionando Independente Do que o estado quiser Do que o estado achar Mas Uma regulamentação É algo que Traz diversos malefícios Porém Também tem a vantagem De acelerar O processo Da entrada De dinheiro No mercado cripto E como é um mercado Proporcionalmente Pequeno Por consequência Uma pequena Entrada De capital É algo que pode Projetar O preço do bitcoin Muito adiante Tá certo? Então muito obrigado Por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais Deixem-se